Da o que? Da o que? Da o que? Três, quarenta? Da o que eu adoro? Da o que eu adoro, não é mesmo? Explica em inglês Eu sou de boa, véi! Olha mais aí, véi! Tá louco, tio? Tu é doido, tio? Que trânsito é esse aqui hoje? Tu é louco? Aba! Tá louco, tio? Isso ia estar bruta, véi! E aí, família? Salve de boa? Salve de boa, salve de boa, véi! Tô aqui dando aquele rolêzinho maroto, maroto! Família, deixa já, deixa meu salve aí pra vocês, véi! A galera que tá inscrito aí no canal, véi! Tabu junto! Vocês representam pra caralho o canal, véi! E a galera aqui, a primeira vez que tá vindo? Satisfação aí, véi! Junitor! Tá, beleza? Aqui de Marabá, Pará! É, a galera conhece Pará, véi! Sendo que não! E aí, família? Só dando um corre mesmo aqui, tá ligado? Deixar já a página da danada aí pra vocês aí, ó! Instagram, no Facebook, só colocar aí, CJC danada! Vai aparecer a bichinha aqui do papai, véi! Curte lá, tá sendo tempo, fotos novas lá pra vocês, vídeo também, tá ligado? Mano, eu ia aqui, mas eu acho que eu vou ali na velha! Então, o que acontece? O que eu vou fazer hoje aqui, rapidamente, véi! Teve inscrito meu forcinho, Júnior, eu quero ver você... Parar no posto de gasolina e pedir pra abastecer a moto e... E pagar com dólar! Então a gente vai fazer isso, mano! A moto tá quase cheia do tanque, véi! Mas a gente vai... Ué, cara, buraco da p... A gente vai... Parar ali! A gente vai abastecer, ó! Como é que tá aqui? Só abaixou um pontinho só! E tem uma aranha aqui dentro, uma aranhazinha! Olha ela! Sai daí, mô, creia! Tá vendo aqui, ó? Só tá no 12, véi! E aí, cara! Então é isso, família! Vamos ali! Vou parar ali no posto ali e bora ver ele na entrada da velha! É nóis! Fala, cambada! Aqui quem tá falando é o André Sanchez aqui de Marabapará! Tô passando pra deixar um abraço pro Júnior com o Motovlog, o melhor canal de motovlogger do mundo! Mano, só se inscrever lá no canal do cara, que o cara é muito zica, mano! Então, falou, é nóis! Mas a família tá chegando aqui na velha já, hein! E é o seguinte, galera! Se eu vou pagar em dólar... Tá, deixa eu ver se tá gravando aqui... Tá gravando! Se eu vou pagar em dólar, velho! Eu tenho que falar inglês, né, bicho? E pense no cara que é zero em inglês, velho! Sou eu, velho! Chloe, vamos para Disneyland! Não sei como é que eu consegui passar na escola, velho! Eu colava demais também, bicho! Ó, vou te falar! Mano! Você tem demência? Inglês eu sempre colei, velho! Eu assumo! Eu colava inglês, velho! Não sei nada! Aí o que eu vou fazer, mano? Vou embolar! Vou falar o inglês misturado com o mudo, misturado com o deficiente mental, tá ligado? Vou falar só algumas palavrinhas que eu sei em inglês, vou falar até McDonald's! McDonald's é inglês, velho! Aí vou falar McDonald's, vou falar... Mano! É, mano! Deixa comigo que na hora do emblownation, é comigo mesmo! Vou começar a falar um texto que eu lembro até hoje, velho! De inglês! O único texto que eu tive que decorar, velho! Porque era prova oral, tá ligado? Tive que decorar esse texto, eu lembro até hoje, velho! Good morning! Bora ver ali, velho! Como é que vai ser a sepana? Vai ser bem nesse posto logo aqui mesmo, no primeirão logo! Porra, pagar em dólar é foda! Eu vou fazer sinal com a mão, né? Que eu quero 10 pontos! Calma! Bora ver! Tem dois frentistas... É, filho! Vai ser tu mesmo! Calma! 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 E aí E aí E aí E aí E aí eu falo inglês você fala inglês ou dólar não 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 oi 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 bateu na cabeça oi 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 mano oi 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 o o dólar não tem que passar 20 reais pra você o dólar dá 40 reais aqui em casa ele passa em 20 tá 31 reais o dólar pra você 20 reais a casa 10 aqui né o dólar tá 31 21 21 pego mais um só mais e 10 E 10 Não, não, não Não dá pra casar com ele não, dólar? Não dá pra casar com ele não, dólar? Não dá pra casar com ele não Tem uns 20 dólares Tem uns 10 aqui, o ciclo de um É... Não É... Trocar o dólar? Sim Meu canal no Youtube aí, brother Vocês estão aparecendo no meu vídeo aí agora, tá beleza? Vocês vão sair no meu vídeo aí, pô Depois dá uma olhada lá A famosa trollagem, velho Ei, mas pelo menos, vou te falar Tu foi um cara honesto, pô Porque tu poderia tentar me enrolar pelo fato de eu não conhecer, né não? Já ganhou crédito comigo e ganhou crédito com a cidade Aí galera, pode vir abastecer aqui na velha Que o cara é de confiança Tranquilo Desculpa a brincadeira aí, meu véi Tá beleza? Falou, guerreiro Tá beleza então, família Tamo junto, velho Um abraço, bom trabalho aí, falou, guerreiro Bom trabalho aí, velho Depois entra no canal lá Dá uma olhada lá Falou? Falou, família Falou, família Já gostei desse posto aqui, ó Tá vendo aí? O cara poderia querer me enrolar, né, velho Pelo fato de ele ver que eu não conhecia real O cara poderia me dar só 10 reais Ou então o cara poderia falar que tava certo o dinheiro Entendeu? Mas não, mas o cara foi honesto, tá vendo aí? Teste da densidade, velho Tô louco Tiozinho da baixa, ele quase caiu, velho Mas família, é isso, velho Fica esse teste aí pra nós Desafio cumprindo, caralho Tamo junto, velho Tá feito aí a parada Quem gostou? Então arrocha aí o dedo no like aí Entendeu? E comenta aí se você quer A parte 2 desse vídeo, que eu vou meter em outro posto Essa parada Tá beleza? Vai depender de vocês aí Do comentário de vocês, valeu? E outra sugestão de vídeo, velho Muito importante, deixa aí pra mim, velho Sempre que der, estarei Fazendo pra vocês Tá beleza? Tamo junto, velho Deixa eu gastar esse dólar aqui agora Vou comprar um negócio bem ali Sacanagem, velho Valeu família, é nóis, velho Fica com a cara dele aí, como é que ele ficou todo errado Tentando falar 31 em inglês, velho E eu não sabia porra nenhuma Ai que lascou, dois que não sabe É nóis, valeu, valeu família Tamo junto Qual a foto tá 20 reais pra vocês O dólar tá 40 reais aqui Trinta e um Tem? Tem, mano No caso ele passa 20 Tá 31 reais, dólar Pra você 20 Reais Da casa 10 aqui, né O dólar tá 31 Não, somente семiBLES Então você vaiacağ diminuir o métri Não tá 31 gráfico Não tá 30 minês Não tá 31 minutos Não tá 30 minês Não tá 31 minutos Mais 2017 Não tá 30 minês 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 Não cara 30 minês